Olha, gente, mais uma vez o asfalto cedeu em Fortaleza. Agora foi no bairro Serrinha. O caminhão caiu no buraco e ainda atingiu outro veículo que passava pela rua. Dá aqui as imagens aqui, Nutelão. Põe aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Que asfalto. Você lembra que a gente mostrou na semana passada um outro caminhão também? Que ficou aí atolado com esses asfaltos que cedem ali, ó. Dessa vez foi um caminhão caçamba aí que foi engolido pela galerinha de esgoto, Evaldo. Depois que o asfalto cedeu. Tô muito preocupado com a época de chuva, hein. A caçamba atingiu aí um veículo que transitava no sentido contrário. O veículo ia passando, quase que ia engolido, mas não. Foi atingido pela caçamba que foi engolido pela cratera aí. Aí já sai no Japão esse caminhão aí, viu? Agora a pergunta é, quem vai se responsabilizar por este fato? Quem se responsabiliza? Nós temos agora que cobrar das autoridades para que eles façam alguma coisa. Porque já que aconteceu isso aí, mas se nem está chovendo, imagina só quando chegar a quadra chuvosa, né? A coisa vai ficar feia. Tem matéria para a gente ver, Evaldo. Põe aí, produção, a matéria para a gente. O caminhão transitava pela rua Jubileu com uma carga de areia. E ao se aproximar aqui do cruzamento com a governador João Carlos, o asfalto cedeu. Olha só a situação em que ficou o caminhão, depois que passou por aqui, foi praticamente engolido pelo carro. Quem também não se livrou desse incidente registrado aqui, foi esse outro carro de passeio que seguia no sentido contrário. Quando ele passava por aqui, o veículo tombou aqui por cima dele, né? Depois de cair aqui nesse buraco, aqui nessa erosão. Ao que tudo indica, causada por uma obra mal feita pela companhia de água e esgoto. Dentro do veículo de passeio motorista, teve fratura na região das pernas. O proprietário do veículo, aquele rapaz lá, ele não quer comentar nada sobre o caso. Prejuízo enorme, que com certeza ele vai cobrar o ressarcimento na justiça. Está, inclusive, registrando tudo aqui através de fotos. O motorista do caminhão também se feriu. Os dois foram socorridos, inclusive, por unidades do corpo de bombeiros que foram acionadas para essa região. A Patrícia é prima do motorista do veículo. Como foi que ele foi retirado do veículo? Como é que ele estava? Ele estava preso às ferragens. Os moradores chegaram primeiro, conseguiram tirar ele, quebraram partes do carro para poder tirar ele. Ele saiu com o braço machucado, a perna ainda está inchada. E, graças a Deus, ele já foi atendido, já está tudo bem. Só danos materiais mesmo. Mas foi um susto enorme, né? Muito grande, um susto muito grande. É que a gente não esperava que ia acontecer um negócio desse, mas, graças a Deus, dos males dos menores. Além do seu primo, a sua tia, que é mãe dele, também estava no carro. Ela ficou muito assustada? Ficou muito assustada, né? Eu acho que o impacto foi tão grande que ela saiu tão assustada, mais preocupada com o filho dela, porque ela viu, né? Você vê o seu filho preso, as ferragens e tudo, mas, graças a Deus, com ela não aconteceu nada. O impacto foi mais foi com ele. O acidente aconteceu há poucos instantes. Os bombeiros agiram rápido. A Polícia Militar também foi acionada para essa região para atender a ocorrência. Essa área aqui foi toda isolada para evitar problemas maiores. Porém, o que a gente consegue ver aqui é que, ao que tudo indica, existe uma galeria de esgoto que passa aqui por baixo. E a estrutura feita aqui da galeria não suportou o peso do caminhão. Isso tem acontecido de forma muito comum em regiões onde existem essas galerias. Essa parte aqui, ó, que está apresentando essa rachadura, ela representa a essa galeria. Inclusive, nós estamos em cima, aqui na Rua Galileu, aqui no bairro Serrinha. Em todas as regiões onde foram construídas obras de esgoto dessa natureza, elas apresentaram problemas futuros com o... problemas com veículos pesados, né? Acho até que, onde existe esse tipo de galeria, deveria ser proibido o trânsito de veículos pesados, porque, lamentavelmente, são eles que acabam ocasionando isso tudo. Agora, o motorista não recebeu nenhuma orientação nesse sentido. A rua parecia normal. Os moradores aqui da área não identificaram nenhuma avaria, nenhuma fissura, nada que pudesse identificar, né? Ou, pelo menos, supor que isso daqui estava prestes a arriar. E o caminhão, quando passou aqui carregado, acabou por ser parcialmente engolido aqui pelo asfalto, que é novo. A gente vê, ó, que a estrutura do asfalto é nova, né, Tony? E, mesmo assim, como não estava bem compactado o solo e a parte aqui da galeria também não estava bem feita, ela não suportou o peso desse caminhão carregado aqui e acabou por engolir o caminhão. Essa é a primeira vez que isso acontece aqui na região? Não, essa é pela terceira vez. Porque eles vêm, fazem uma gambiarrazinha e pronto. Quando os carros passam, acontece isso. Fica tremendo, carro pequeno passa, aí passa o caminhão grande direto aqui, acontece, né? Graças a Deus, e não sai de fácil, Deus deu o livramento. Porque eles podiam ter morrido, né? A mãe e o filho. A senhora já presenciou três vezes? Três vezes já isso aqui. Os danos maiores foram materiais, apesar do susto e dos ferimentos, né, que envolveu aí os dois motoristas dos dois veículos. Milagrosamente, a mulher que estava no banco do carona nada sofreu. Agora o trabalho é para fazer a retirada do caminhão. Um outro carçamba já encostou aqui, mas não foi possível. Ele já saiu do local. Tem uma obra acontecendo aqui próximo e o fluxo de veículos pesados ficou mais intenso durante esse período. E aí, agora o trabalho é para retirar. Já estão chegando alguns operários aqui com algumas pás para poder fazer a retirada da areia para que o caminhão possa ser suspenso para retirada tanto dele como do veículo menor. E só aí é que esse trecho aqui vai entrar em obras para depois voltar a ser liberado. Ricardo Lima para o Cidade 190. Eu estou imaginando aqui, Márcio, o terror de quem estava passando na hora nesse carro, os dois carros, né? Aí, de repente, você tem uma batida no trânsito, você já fica apavorado, assustado. Imagina só aquilo, um caminhão de grande proporção, com cheio de areia, vindo para cima de um carro pequeno desse e as pessoas dentro, hein, Márcio? Você consegue ver nas imagens que até os pneus desse carro pequeno do lado de cá, eles estouraram, né? Quer dizer, o peso foi muito grande. Esse cidadão aí nasceu de novo porque se tivesse tombado um pouquinho mais inclinado, dessa caçamba aí, tinha esmagado completamente esse outro veículo. Estava muito pesado, deu de cara com asfalto sorrisal e aí, está aí. Esse é o famoso asfalto sorrisal, Evaldo. Olha, o Zé Filho está ao vivo nesse local, no local desse acidente. Vai falar agora com a gente, Zé Filho. Zé Filho, pelo amor de Deus, qual o sentimento da população em relação a esse fato, Zé Filho? O que foi apurado mais aí em relação a isso aí? O que é que vão fazer, Zé Filho? Pronto, Evaldo. Nós estamos aqui exatamente no local onde aconteceu esse acidente, já no finalzinho da tarde de ontem. Eu já conversei com alguns moradores e eles falam que isso é comum aqui nessa região do bairro Serrinha. Na verdade, nós estamos entre uma fronteira Itaoca, Montese e Serrinha, porque essa é uma área de muito trânsito e exatamente quem vem do Montese, com sentido a Serrinha, a Passaré, Parangaba, vai passar aqui na João Carlos, na Governador João Carlos, local onde aconteceu o desabamento desse asfalto. Então, os moradores me relataram aqui que é comum acontecer esse tipo de sedimento do asfalto nessa base de canal aqui no bairro Serrinha. Agora, pela manhã, os trabalhos continuam, os operários da Regional 4 deram uma parada a poucos instantes para almoçar e devem retomar o trabalho logo em seguida. Eu conversei com o responsável que está aqui e ele me informou que não tem prazo para a finalização desse serviço. Eu perguntei o que seria feito aqui e ele me explicou rapidamente. Vai ser feita uma nova cobertura de concreto aqui e, novamente, será passada uma camada de asfalto para que o trânsito possa ser liberado. Por enquanto, o acesso aqui está todo interditado, tanto na Governador João Carlos quanto na Galileu. O perímetro está todo interditado, o tráfego aqui só mesmo dos moradores locais, que estão bem assustados. Ontem, quando aconteceu esse acidente, havia um carro parado, o caminhão parou do lado e os dois acabaram sendo engolidos pelo asfalto. Olha, eu vou pedir para o Alexandre virar aqui a câmera e mostrar na sacada dessa casa, porque essas pessoas aqui moram de frente ao local onde aconteceu esse acidente ontem à tarde. Já conversei ali com eles e estão tendo problemas, estão com medo, né, vocês? Ela está apontando rachaduras aqui no asfalto que, segundo essa cidadã, podem vir a rachar mais ainda e esse buraco aumentar, já que toda essa região aqui é um canal. Ela está com muito medo. Ontem, ela estava me contando que, quando isso aconteceu, ela estava dentro de casa e foi um barulho tão grande que ela não sabia se era um avião caindo, porque aqui nós estamos perto do aeroporto, ou se tinha sido uma explosão, algo pior. Saiu desesperada, correndo de dentro de casa, procurando abrigo, e ao chegar aqui embaixo, se deparou com um caminhão e um carro engolidos por essa cratera que abriu aqui no bairro Serrinha, Evaldo Costa. Zé Filho, me diga aqui uma coisa. As casas não tiveram problemas, não ficaram comprometidas, nenhuma dessas casas aí, Zé Filho? Olha, Evaldo, o canal, ele passa bem no meio da rua mesmo, no centro da rua, sabe? Então, aqui para as casas, eu vou até contar aqui quantos passos a gente tem da margem aqui, só cuidado, tá, Alexandre, porque senão a gente acaba caindo também, até o muro das casas, para você ter uma ideia. Olha, um, dois, três, vou tirar aqui essa faixa, quatro, cinco passos, no máximo até o muro ali da casa, Evaldo. Então, há risco, sim, caso isso aqui venha a ceder ainda mais, de causar prejuízos maiores a essas pessoas aqui. Casas de um lado, casas do outro, comércio na esquina, ali a gente tem, olha, vamos sair aqui, Alexandre, vem andando aqui comigo. Aqui a gente tem dois grandes comércios que estão localizados em toda essa área aqui de canal, os moradores acompanhando aqui. É comum, senhora, esse tipo de coisa acontecer? Eu ouvi de outros aqui que já aconteceu outras vezes. Sim, já aconteceu outras vezes. E ia sendo fatal, viu? Porque foi um, muito sério aí. Quando aconteceu de outras vezes? Algum carro também foi engolido? Eu acho que sim, já, mas não foi tão grave como agora, né? Foi, mas não foi tão grave. O susto foi grande então, né? Muito. Minha vizinha, eu moro embaixo, ela mora em cima. Tá aí, isso aqui é a situação dos moradores, estão com medo, tá com medo, né? De que isso piore. Sim, muito medo. Tá aí. Agora a gente vai aguardar que esse trabalho da regional seja concluído. Como eu falei, o técnico que está aqui, responsável por acompanhar os operários, ele não tem prazo definido para a finalização desse serviço. Fato é que estão trabalhando, ainda não pararam. Aqui a gente vê um trator, mais ali um caminhão, equipamentos que vêm chegando, muita gente aqui trabalhando. Como eu informei agora há pouco, tiveram que dar uma pequena pausa por causa do horário de almoço, mas daqui a pouquinho estão retomando os serviços para o quanto antes entregar esse trecho aqui do bairro Serrinha aos moradores e aos fortalezenses. Zé Valdo? Ok, Zé Filho, obrigado aí pelas informações, né? É realmente um lamentável. O povo ficou todo no prejuízo ali, né? O comércio no prejuízo, né? Olha, Valdo, o que me impressiona, não é? Se não tem capacidade essas estruturas, não é? De ter veículos carregados até tantas toneladas, você precisa fazer uma sinalização na rua para que os caminhões transitem em outras vias da cidade. Ou então você reforça essas estruturas, que a gente vê claramente, ó, o canal, ele continua, essa água canalizada ali embaixo, né? Ela continua para frente e se passar outro caminhão em outro trecho, fatalmente vai afundar. Ou você reforça essa estrutura aí, coloca aquele estrilho de trem, eu não sei, eu não sou engenheiro para saber, mas a gente sabe que é possível reforçar essa estrutura para que não afunde dessa forma. Olha aí, você em casa, observa bem a camada de asfalto que tem em cima desse negócio. Cobrindo, cobrindo isso aí. Suporta. Quantas toneladas tem no caminhão desse? Acaba passar de bicicleta, dependendo do peso dele, pronto, vai abaixo aí. Pelo amor de Deus, né? Ou foi o bambão, Rabicó, passa aí de bicicleta aí, pronto, lascou-se, vai de buraco adentro, viu? Meu Deus do céu. E olha, Valdo, um homem foi preso, suspeito.